É uma mensagem para nós, para nós, e especialmente a de nós. Eu quero estar lá com vocês e penso que a maçonaria tem uma presença muito forte. Eu vou dar uma presença da história na humanidade, da missão francesa, da independência dos Estados Unidos, e aqui no Brasil mesmo, que eu tenho uma presença. E eu quero estar lá para cumprimentar todos vocês. Obrigado pelo convite. Não tenha dúvida que eu vejo no acesso de todos nós comandados por ele. Vamos estar honrados e felizes com a sua presença.